E eu quero ler com você o texto bíblico que diz De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé em obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam andando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras, ela está morta. Então pessoal, essa é a palavra que nós vamos caminhar sobre ela aqui nesse dia. E quando a gente olha para esse texto, a gente tem aqueles questionamentos. Muitas vezes nós, os cristãos, os protestantes, os crentes, os evangélicos, somos taxados de serem aqueles chatos, que como se tivesse razão absoluta em tudo. Não é verdade? Mas nós não devemos ser assim. A igreja primitiva de Atos, ela nos ensina algo diferente. Lá em Atos 2, quando fala lá que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, tem uma ressalva anterior que diz, e contando com a simpatia de todo o povo, Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Nós precisamos ter o nosso comportamento e as nossas obras, elas devem revelar muito a respeito daquilo que nós queremos. Nós não podemos revelar para as pessoas um Deus, talvez, tolerante demais com as coisas tão banais, com os pecados. Não. O nosso Deus, ele abomina o pecado. Nós não devemos revelar àqueles que estão à nossa volta, aquela condição de um Deus carrasco. Quantas vezes um pai, ele diz para o seu filho assim, agora você vai ficar de castigo, vá para o seu quarto, para você ali fazer, para rezar, para orar. Se a gente fala assim para o nosso filho, nós estamos demonstrando que o nosso Deus é um Deus que castiga. Ele é juízo, ele é justiça. Claro que é. Mas ele é um Deus que ama, por isso ele corrige primeiro. Então, quando mostrarmos um Deus àqueles que estão à nossa volta, nós temos que mostrar pelo aperfeiçoamento que há em nós. Não estou falando de pessoas perfeitas, não estou aqui promovendo uma perfeição ou uma falsa perfeição, mas eu estou aqui falando para você a respeito do quê? De alguém que pode ir se aperfeiçoando dia a dia. A palavra do Senhor nos ensina em provérbios que a nossa vereda, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Na verdade, até chegar ali ao meio-dia, o sol a pino, que está ali que não dá nem sombra. Mas é exatamente assim, nós vamos brilhando dia a dia. E assim, nós vamos demonstrar a nossa fé às pessoas. E nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo, é exatamente através da nossa vida. Estamos na era da informação, na era digital. Hoje você abre aí as suas redes sociais, todo mundo posta um versículo. Será que a gente tem postado os versículos, e vivido os versículos que a gente está postando? Os nossos grupos de WhatsApp, nós mandamos aquelas mensagens lindas. Será que ao final do dia, nós lembramos o post que compartilhamos de manhã? Às vezes, nós queremos usar a palavra só como um pretexto social. Isso diz também de uma fé inútil, de uma obra inútil. Nós precisamos mostrar, porque as pessoas, ainda que elas estejam lendo os versículos, elas precisam ler a verdade da Bíblia, através de uma condição prática. O que seria essa condição prática, se não o nosso próprio comportamento? O comportamento que nós temos, é que vai direcionar. Leonardo Ravenhill, um grande homem de Deus, ele disse em outras palavras, mas num sentido assim, Atei fogo ao seu próprio corpo, ou seja, seja fervoroso de espírito, e as pessoas, elas virão até você, para ver o que está acontecendo. A outra pessoa que disse, eu não me lembro quem, que disse que, ainda que as pessoas não leiam a Bíblia, a nossa vida seria a única forma de lê-la que elas têm. Ou seja, isso é o comportamento do crente. Eu me indigno muito, quando muitas vezes, o crente, ele se torna o juiz. O evangélico, ele se torna um juiz. Olha, fulano, vai para o inferno. Cicrano, vai para o inferno. Vai arder lá no fulano. Não é o nosso papel, mandar ninguém para o inferno. O nosso papel, é mostrar a orientação, para essas pessoas, irem para o céu, segundo aquilo que nós queremos, por meio de uma grande experiência, com o nosso próprio Deus. Por isso, a nossa fé, ela tem que se revelar às pessoas, de uma maneira doce, conforme eu disse lá de Atos. Contar com a simpatia. A sua vida deve ser tão atraente, que o seu vizinho, ele tem que comentar, olha, o meu vizinho ali, a família dele é muito gente boa, ele é educado, ele aqui no condomínio, ele não joga papel nas escadas, ele ajuda no funcionamento, ele não traz problema para ninguém. Quantas vezes eu, como pastor, tenho que cuidar de questões, até relacionais, de vizinhos, por causa dessas brigas, brigas de família. Então, quantas pessoas estão longe do evangelho, porque não estão vivendo esse evangelho genuíno dentro de casa. Aquilo que faz uma pessoa chegar-se para a igreja, vir para a fé, é o testemunho de um crente. Aquilo que faz uma pessoa se afastar da fé, também é um testemunho de um crente. Então, nós precisamos entender que a nossa fé, ela tem que ser expressiva sim. O apóstolo Paulo diz que a gente tem que pregar a tempo e a fora de tempo, quer por pretexto ou não. Então, isso nos ensina que em todo o tempo nós temos que pregar. Mas será que é pregar esse tempo todo a fim de cansar os ouvidos daqueles que a gente tem ali à nossa volta? Nós aprendemos aqui em um programa passado que às vezes você parar e gritar na praça te dá o direito de ser visto. Agora, você alcançar o coração daquela pessoa, você tem que alcançar o direito de ser ouvido. Escutar é fácil. A gente escuta tantas coisas. Mas ouvir, quer deixar entrar ali, sedimentar aquela palavra no coração, remoer, essa é a arte que nós temos que desenvolver. Quando aqui o texto, ele vai nos falar que nós precisamos aliar a fé às nossas obras, ao nosso cuidado, à assistência social, claro, muito importante. Ao cuidado com o próximo, indispensável, mas simplesmente também atrair ao outro. O nosso Senhor, a quem nós amamos, a quem nós devotamos toda a nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, ele era atrativo às crianças. Quantas pessoas são turronas. As crianças já olham, já têm medo, mas nós precisamos ser atrativos às crianças. Cuidadosos com o próximo, num nível, vamos dizer, horizontal. Mas também nós precisamos ser atenciosos com os idosos. Atenciosos, amorosos com os diferentes. O que eu digo do diferente? Aqueles que às vezes têm o pecado diferente do nosso. E nisso, nós não podemos julgar. Entende? Então, assim, como o texto aqui diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras, ela está morta. Então, viva uma vida de fé, confessando a sua fé diariamente, lendo pela palavra, aqui buscando. Mas lembre-se do seu testemunho. Por quê? Quando você dá o testemunho, ele vai ser rentável. O que é isso? Ele vai trazer o bem e a glória de Deus para você. Quando você dá um bom testemunho, tem que ser algo demonstrável, que é a condição do coração que é manifesta na vida. Você vai alcançar as outras pessoas. E o seu testemunho também, ele deverá ser produtivo. Você vai alcançar outras pessoas ganhando-os. Você vai alcançar essas outras pessoas, chegando ali perto deles e tendo acesso a um lugar que poucos vão ter, que é o coração. Lembre-se, quando nós viemos para a fé, nós vamos passar por três fases. Uma é da rejeição. As pessoas vão nos rejeitar. Ah, passou para a crente, agora só fala de Deus, agora não vai... Sempre vão nos rejeitar. A segunda é a fase da aceitação. As pessoas já vão te aceitar. Olha, Serginho, depois que converteu, ficou mais tranquilo, sempre tem uma palavra ali, está sempre de bem com a vida. As pessoas aceitam. E a terceira fase, que é essa que a fé, em obras, ela tem que operar. Que é a fase da procura. As pessoas vão te procurar. Elas vão querer saber sobre a sua fé. Vão pedir, olha, orem por mim. Coloca meu nome lá na sua igreja. Olha, eu quero um dia ir na sua igreja com você. Aí sim, esse estágio foi completo. E aí, a fé e as obras, elas se aliaram. E você está num processo produtivo, rentável e glorioso. Então, que Deus te abençoe nesse dia. E seja uma bênção para quem está ao seu redor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.